Fala povo do futebol subversivo, estamos de volta hoje para tratar de um assunto bastante polêmico, a demissão do treinador do Flamengo. É necessário, não é? É hora de esperar mais um pouquinho? A gente vai abordar esse assunto. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para ficar sempre por dentro de um conteúdo futebol raiz e também valorizar quem produz conteúdo para vocês. Galera, é o seguinte, o Paulo Souza está sofrendo uma grande pressão por parte da torcida do Flamengo e também da grande mídia, porque não, vários jornalistas já questionaram esses primeiros meses do Paulo Souza na frente da equipe do Flamengo. E o que a gente quer levantar aqui é o seguinte, é hora, ainda dentro da fase de grupos de libertadores, no início do Campeonato Brasileiro, é hora da gente dispensar Paulo Souza ou é hora de aguardar mais um pouquinho, ver se o trabalho se encaixa? Agora a gente tem os fatos, é sobre eles que a gente vai analisar o que é o Paulo Souza até então. Paulo Souza chega no meio daquela negociação conturbada que todos esperavam, até mesmo a volta do Jorge Jesus, e o Paulo Souza larga a seleção da Polônia para assumir o Flamengo. Faz diversas experiências no Campeonato Carioca, algumas vezes até irritando a torcida, não dando oportunidade a jogadores importantes do elenco, como Pedro, Marinho, mas a torcida é paciente e entende que o Campeonato Carioca, hoje ele serve para isso, ele serve para fazer experiências, ele não é um campeonato onde o Flamengo tem que sair ganhando tudo, e mesmo assim o Flamengo foi bem no Campeonato Carioca, chegando a sinais. Pois bem, o Flamengo joga libertadores conseguindo a pontuação necessária para encaminhar a sua classificação, porém não joga bem. O Flamengo, pelo menos nos primeiros jogos da Libertadores, ganhava e não convencia. Isso ficou evidente, principalmente nos jogos que o Flamengo disputou fora de casa. Isso foi bastante nítido ali, que o time estava fazendo o protocolo para conseguir os três pontos, mas sem jogar com gana, com vibra, você via os jogadores ali meio apáticos. O grande problema disso tudo é que isso também está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Só que no Campeonato Brasileiro, diferente da Libertadores, o Flamengo não está conseguindo ganhar os seus jogos. Então o Flamengo hoje está com seis pontos, podendo ser ultrapassado pelo Ceará, que tem um jogo a menos, e com isso entra na zona de rebaixamento. Então imaginem vocês, o time que é favorito ao título, um dos favoritos ao título, está praticamente na zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo que o treinador insiste em alguns jogadores, eu vou destacar aqui recentemente a questão do goleiro Hugo Souza, depois que o goleiro Santos, que foi contratado no início do Brasileirão, se contundiu, ele aposta no jovem Hugo Souza, que já cometeu erros lá atrás, tem uma inconstância muito grande, e novamente falha, falha e deixa escapar três pontos fora de casa no último fim de semana. Se posicionando mal, saindo mal na bola, não conseguindo cercar o atacante numa posição ali, numa situação ali clara de gol, como foi o primeiro gol do Ceará. E para botar mais gasolina nisso tudo, o Flamengo entra em campo hoje pela Libertadores, no Maracanã, Maracanã lotado, pressão da torcida, o Paulo Souza me dá uma declaração que ele mantém o Hugo titular. Ele sequer cogita preservar o próprio atleta, que é importante a gente falar isso, não é a caça às bruxas aqui, ao Hugo, que é um menino da base, tem talento, mas precisa nesse momento até mesmo ser preservado. Você imagina se o Flamengo perde hoje no Maracanã, ou até pior, com uma falha do Hugo. O que vai virar a carreira do Hugo? O Paulo Souza, com o caso de derrota hoje, praticamente sela a sua demissão do clube de regatas do Flamengo. Mas, classificando, e aí? A pergunta que fica, mantém o português? É hora de trocar? Vamos trocar por quem? O Flamengo já fez experiência com o Rogério Sene, que seria uma aposta nessa nova leva de treinadores. Renato Gaúcho, que era unânime, que na hora que pegasse o Flamengo, o Flamengo ia voar. De fato, o Flamengo chegou a várias decisões com o Renato Gaúcho, mas o time não, a gente já falou isso em vídeos passados, o time não tinha um padrão consistente que garantisse os títulos, né? Então, em falhas bizonhas, o Flamengo acabou passando 2021 em branco. E é o que a gente não quer que aconteça em 2022. Então, eu queria saber também de vocês, galera. Aqui nos comentários. Saindo o Paulo Souza, quem entra no Flamengo? Quem aí no mercado que estaria disponível? Jorge Jesus, depois das declarações, polêmicas, de certa forma até antiética, se oferecendo, colocando prazo. Ou então, o treinador brasileiro? Deixa o Paulo Souza e vamos ver o que que dá, dobra a aposta. É essa, eu acho que é a grande interrogação na cabeça do torcedor rubro-negro no dia de hoje. Então, galera, um abraço. Essa é a reflexão aqui do futebol subversivo pra gente poder trocar uma ideia. Eu aqui com vocês aí, quero que vocês comentem aqui bastante sobre essa polêmica do treinador rubro-negro Paulo Souza demitido ou a continuidade. Quero saber também de vocês. E se inscreva aqui no canal. Futebol subversivo é nóis.